Essa menina Essa menina me olha com a janela da sua alma Sei que é ela, mas não a conheço Ela lembra tudo que eu esqueço Eu penso no olhar e sei que vou me perder nos sonhos dela Não sei se é só um sonho, se é um dia mais lindo que os outros Vou passear pela estrada, faço um caminho diferente Mesmo assim eu chego em casa Subo nas escadas e descubro que aqui é o quarto dela Olho da janela e me vejo andando na calçada Essa menina Só existe na minha cabeça Ela é um sonho que nunca se acaba Vejo o mundo pelos olhos dela Essa menina Deixa ela abrir tua janela Deixa Deixa entrar o sol de um dia lindo Vai passear e deixa ela Deixa Deixa ela linda na janela E deixa entrar um dia lindo Deixa Deixa que ela sabe tudo Que ela sabe tudo Sabe tudo Dexa ela Ela sabe tudo Que ela sabe tudo Sabe tudo Deixa ela abrir tua janela Deixa Deixa ela abrir tua janela E aí BC Produções Clube do Balanço, hoje é a festa na Paulista, é só chegar, mais de mil. É uma data tão importante aí para a BBC, para o Balanço, para a Gólia, foi uma coisa muito legal, a gente super assistindo os caras aí desse grande vídeo, essa brincada aí, essa festa, foi uma correria, os meninos há mais de quatro meses fazendo divulgação, para cá e para lá, o Bolinha, o Bolinha Barriga Vença, o Bolão, o Roção, o Davi também, estão trabalhando, trabalharam muito para essa festa, com esse pessoal do Balanço também, correndo muito, com a Pauli, para poder fazer o CD da banda, para ficar pronto, para chegar antes da festa de chute, lançamento, muito legal, muito praticante, a gente trabalha com os caras e mais de mil ingressos vendidos, o mais legal de tudo, é que pela porta não vai vender ingressos, a festa está fechada, está tudo bacana, tudo bonito, só a pessoa compra o ingresso, é só chegar a partir das 22, que vai ser uma grande festa, uma puta festa, uma baita de uma estrutura, vai ser um negócio muito legal. Vamos ligar esse time aí, para fazer a alegria da galera aí, também aguardando aí o breve, vai chegar o Fundo Clube aí, tão esperado aí, a galera já está com o Leitone, e a gente vai fazer a distribuição aí, vamos fortalecer mais esse time do Samba Rock aí, com o Balanço, BBC, Homes, Promoni, a gente vai estar junto hoje. Essa vida é o nó, que eu só desembarasso, Eu me viro e desfaço, esse nó que eu mesmo afaço, Tô correndo, tô dançando, fico tonta, e cadê? Que não vejo a outra ponta, esperando por você, nessa vida que é um nó, eu me amarro nesse laço, tranço o braço nessa história, que a memória não quer esquecer. É isso aí galera, muito prazer, meu nome é Renato, conhecido aí como DJ RJ, eu quero parabenizar aí a galera da BBC, pelo evento que eles estão fazendo, o Clube do Balanço, essa festa com certeza vai ser um sucesso, hoje, sábado, temos somente esses dois ingressos antecipados, já vendeu tudo, acabou na verdade umas quatro vezes esse ingresso, então com certeza vai ter um sucesso essa festa, inclusive eu também vou passar lá na festa, vou fazer aquela visita. parabéns pra galera do BBC, parabéns aí Bolinha, Clube do Balanço, ao vivo pra vocês, hoje, sábado, todo mundo convidado, vamos chegar, que a festa vai ser maravilhosa, parabéns pra vocês, valeu! a festa vai ser maravilhosa, e vem aqui, Galera, é o seguinte, estamos falando da Truques Disco, estamos indicando essa festa, essa vai ser a festa, Clube do Balanço e BBC. Nós aqui da Truques Disco vendemos quase 200 convites, a festa vai ser um sucesso, só chegar e de coração eu e de ti desejo muito sucesso para o Clube do Balanço, para a BBC também, que essa vai ser a festa. Esperamos outras, mas nós curtimos. Que paixão é essa, pretinha? Que me desconcerta e me tira? Que me deixa assim? Que paixão é essa, menina? Que paixão é essa, pretinha? Que me deixa assim? Perdido pelo cinza do centro, tudo fica incerto e perfeito nesse dia azul. Como é que pode, pretinha, você acabar com meu medo? Pena que não deu, não deu, não dá, que paixão é essa, menina? Já que nosso vício é perfeito, tem que ter um jeito. Deu-me acostumando aos poucos, vou cair na estrada de novo, quem sabe um dia desses, lá longe eu te encontro, pela madrugada, numa outra história, nas ruas do centro. Que paixão é essa, pretinha? Que paixão é essa, menina? Que me deixa assim? Vendido pelo cinza do centro, tudo fica incerto e perfeito. Nesse dia azul, como é que pode, pretinha, você acabar com meu medo? Pena que não deu, não deu, não dá. Que paixão é essa, menina? Já que nosso vício é perfeito, tem que ter um jeito. Deu-me acostumando aos poucos, vou cair na estrada de novo, quem sabe um dia desses, lá longe eu te encontro, pela madrugada, numa outra história, nas ruas do centro. Que paixão é essa, pretinha, que me desconcerta e me tira, que me deixa assim? Que paixão é essa, menina? Que paixão é essa, pretinha, que me deixa assim? Olá rapaziada, tudo bem? João Carlos, Maurício, lá do C Discos. Queria agradecer a toda a rapaziada da BBC Produções, pelo trabalho todo e dizer que os comites bombaram, venderam bastante e que logo mais à noite estamos lá, curtindo, aproveitando essa grande festa, esse grande lançamento do CD da banda, Clube do Balanço. E obrigado por tudo, paz, saúde para vocês, obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 離ou. Necone. porque BPM Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau